No dia 9 de Abril há a corrida pela Paz no Estádio Nacional de Jamor a partir das 15h30. A inscrição é gratuita, basta que leves donativos, alimentos não precisíveis ou então material escolar. É por um também que vás de branco. Pedimos a todos os participantes que usem uma t-shirt branca para simbolizar a paz. Isto porquê? Porque juntos somos mais e somos melhores.